Música Amazônia Pelo Zip Vai vencer Sobrio Pai-ai-a-ala Amazônia Compondo cinco aço E renúncia Sendo a aso em sempre junto a ser Ele é a alta O som é no sol Que bom me chamar Liga, 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 Liga. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?